Investir dinheiro não é condição para a sua aprovação, mas é um efeito do seu comprometimento. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Investir dinheiro na sua aprovação, o investimento não vai ser determinante para ser aprovado. Por quê? Porque eu já falei anteriormente, para ser aprovado você precisa de comprometimento, do seu comprometimento, não só o comprometimento financeiro, você precisa se comprometer com as suas metas, com os seus objetivos, com os seus estudos, com a rotina que você organizou, com tudo isso. Então, estando comprometido, beleza, esse é o necessário. Agora, você se predispor, você se dispor, na verdade, a investir dinheiro na sua aprovação, isso acaba sendo um reflexo, um efeito do seu comprometimento. É uma amostra que você realmente está comprometido com a sua meta. Muita gente fala assim, ah, não, estou comprometido com meus estudos, eu estou estudando e tudo. Só que o cara não gasta um real para melhorar a situação de estudo dele. Então, será que ele está realmente comprometido, tendo toda essa resistência em investir dinheiro na sua preparação? E aqui eu não estou dizendo daquelas pessoas que não têm condições para fazer isso. Tem gente que realmente não tem dinheiro, então não tem como você investir uma coisa que você não tem, tá? Então, eu não estou tratando desses casos, das pessoas que realmente precisam disso. Eu estou tratando das pessoas que têm a possibilidade de fazer esses investimentos, mas não fazem, muitas vezes porque não acreditam na sua capacidade, não acreditam sequer na possibilidade real da sua aprovação, ou muitas vezes acham desnecessário, acham que não precisam desse investimento, tá bom? Então, não é o caso de quem não pode investir. Agora, quando você investe dinheiro na sua aprovação, isso mostra, ou assim, dá grandes indícios de que você está realmente comprometido com ela. Não é uma prova real, cabal, de que você está comprometido, porque muitas vezes, quando você tem recursos para isso, às vezes é muito mais fácil você investir o dinheiro para aliviar, talvez, uma sensação de culpa, ou para se sentir fazendo alguma coisa pela sua aprovação, quando que, no fundo, você só está investindo o mesmo dinheiro. O seu coração, o seu suor, o seu sangue, as suas lágrimas, não estão sendo investidas no concurso. Aí também não adianta, tá? É como o caso do relacionamento, por exemplo, né? Quando a gente está interessado no relacionamento, a gente começa a se relacionar com alguém e tudo, você sente vontade de mostrar para a pessoa que a pessoa tem valor para você, né? E sempre que você pode, você tenta agradar, né? Você vai levar a menina que você está namorando para um lugar legal, para um restaurante legal, né? Você quer mostrar para ela que você realmente tem interesse nesse relacionamento. Você quer mostrar para ela que ela é importante para você, que esse relacionamento tem valor para você, que você está comprometido com ele. E uma das formas de fazer isso é fazendo esses agrados, esses mínimos, né? Se esforçando para dar o melhor ali para a pessoa, ter momentos prazerosos, de qualidade com ela. Agora, quem não tem, quer dizer que não está comprometido? Não, claro que não. Porque, muitas vezes, esses investimentos, eu estou falando de relacionamento ainda, né? Esses investimentos na pessoa, às vezes, é para disfarçar um descomprometimento que ela tem com o relacionamento. Então, às vezes, eu já não estou nem mais aí para a minha namorada, já estou cansado e tudo. E aí, justamente por isso, para compensar essa minha falta de comprometimento, eu vou e dou presentes caros para ela para manter as coisas assim, o status quo do jeito que está, né? E isso acaba sendo uma demonstração de que... Não uma demonstração, né? Mas acaba sendo o efeito do meu descomprometimento. Então, é isso que não pode acontecer nos concursos. Você deve investir nos seus estudos, na sua aprovação, porque você está comprometido com ela. E não para aliviar, dispensar uma mochila de culpa, dizendo assim, ah, eu já investi tantos reais, então eu estou fazendo a minha parte, né? Para fingir que você está fazendo a sua parte. Não, os investimentos financeiros, eles são só uma parte desse comprometimento, uma pequena parte, na verdade, desse comprometimento que é necessário para a sua aprovação, tá bom? Então, nem sempre investir significa comprometimento. Investir financeiramente nem sempre significa comprometimento. Porém, é um bom indício de que realmente você está comprometido, você acredita no seu objetivo, você acredita que está fazendo uma coisa, que está apostando numa coisa que é o melhor para você, o melhor para o seu futuro e que você vai dar retorno disso, né? Então, é a mesma história do livro, por exemplo, né? Quando a gente ganha um livro, a gente acaba colocando ele na nossa fila ali de leitura, né? Então, geralmente, eu sou assim, eu tenho um monte de livro que eu estou para ler. Então, eu estou lendo um livro, mas tem uma fila ali para eu ler. Só que quando eu vou e me interessa por um livro, eu vou lá e compro esse livro, eu acabo passando à frente da fila para lê-lo primeiro, né? E é a mesma coisa quando você investe nos seus estudos. Você se sente naquela obrigação de realmente fazer juiz aquele investimento, aquele dinheiro que você fez. Você investiu naquilo, né? Mais ou menos por aí. Então, eu vou lá e comprovar você.